Olá a todos e todas, gostaria de deixar meu abraço, essa live importante que vai acontecer nesse domingo da Associação da Parada LGBT de São Paulo, gostaria de deixar meu abraço para o Renato, que é o vice-presidente, a presidente Cráudia e ao produtor, o Heitor, que está fazendo esse maravilhoso trabalho. Meu nome é Fábio de Jesus, presidente da UG Arco-Íris, nós viemos aqui contar um pouco da nossa história e da nossa luta, que é uma luta diária. Nós existimos na cidade de Ibrão Preto há 16 anos de luta e história. Trabalhamos com toda a população LGBT, tanto a população LGBT de vulnerabilidade social, quanto a população que precisa dos nossos apoios, conselhos contra a LGBTfobia na cidade. Começamos uma campanha de solidariedade, que é uma campanha para arrecadar alimentos e para fazerem cestas básicas para doação. Com a parceria da Associação da Parada, conseguimos ajudar 420 famílias com cestas básicas, onde essas famílias LGBTs, que nesse momento da pandemia, estavam precisando e precisavam, porque muitos e muitos LGBTs foram mandados embora nessa pandemia, nesse momento de crise. Então, precisamos nos unir. A ONG Arco-Íris tem história, tem simplesmente um trabalho de anos e um trabalho ainda longo para acabar com a desigualdade social e com o preconceito contra a LGBTfobia no país e na nossa cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Gostaria de agradecer a todos e todas e todes que nos ajudam todos os dias com sua palavra amiga ou uma doação. E gostaria de agradecer imensamente a Parada de São Paulo, a Associação da Parada, e também gostaria de agradecer com carinho e amor ao Renato e ao Heitor, que vem juntamente se engajando no momento de solidariedade e simplesmente nos ajudou e ajudou as famílias e a população LGBT. Esse carinho de solidariedade, esse carinho, esse afeto de amor, temos que juntos lutar com tudo isso e contra a opressão e contra a desigualdade social da população LGBT nesse momento. E deixo aqui minha mensagem. Amar não é pecado, amar é divino, diga não a LGBTfobia, diga sim a todas as vidas que querem viver no Estado democrático de direito, no Estado laico. Um abraço, um beijo e tenha uma boa live e um sucesso à Associação da Parada LGBT de São Paulo. Não é difícil entender, não é fácil de explicar, não é fácil de explicar, eu me perdi em você e demorei pra me encontrar. O amor, o amor jamais me atrapalhou, porque quem se atrapalhou fui eu, eu que nunca percebi que as mágoas da vida vêm pra me tirar. O amor, o amor jamais me atrapalhou, porque quem se atrapalhou fui eu, eu que nunca percebi que as mágoas da vida vêm pra me tirar. O amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor... O seu fredor dante, eu, dois ciclos eu vou descer. Pierrômei o Romeo, no amor só sabe se fuder. O amor, o amor jamais me atrapalhou Porque quem se atrapalhou fui eu Eu que nunca percebi que as mágoas da vida Vem pra me tirar o amor O amor jamais me atrapalhou Porque quem se atrapalhou fui eu Eu que nunca percebi que as mágoas da vida Vem pra me tirar o amor Me afogo na sua ira, espero que o tom me pode pá Eu quero amor e depois pá-rã-pã-pã-pã-pã-pã Eu me afogo na sua ira, espero que o tom me pode pá Eu quero amor e depois pá-rã-pã-pã-pã-pã-pã O amor, o amor jamais me atrapalhou Porque quem se atrapalhou fui eu Eu que nunca percebi que as mágoas da vida Vem pra me tirar o amor O amor jamais me atrapalhou Porque quem se atrapalhou fui eu Eu que nunca percebi que as mágoas da vida Vem pra me tirar o amor Olá pessoal, estou muito feliz por ter sido convidado Pra estar participando hoje desse evento Que é muito importante pra nós como comunidade Pra nós da comunidade LGBT Que estamos aí há pouco tempo Recebendo nossos direitos E ainda temos que lutar por muitas coisas Cada dia pra nós é uma luta Nossos corpos são políticos E hoje é muito bom estar aqui Como nordestino Como jovem preto também Afinal, dentro da nossa comunidade Existem esses recortes Muito feliz por ser um nordestino aqui hoje Nós que somos uma frente de luta Pelos nossos direitos também Como comunidade LGBT Perante o momento que a gente vive Como jovem preto também É uma honra estar aqui Poucos jovens como eu Terem oportunidade de estar Podendo falar aqui da nossa vivência Que é uma vivência diferente É um outro recorte dentro desse grupo Então, ser bicha, ser preto Ser nordestino dentro desse contexto Acaba acumulando várias questões Que a gente quer cada vez que mais Sejam discutidas E principalmente que deem visibilidade Pra que a gente possa estar falando Pra que outras pessoas Como eu Estejam aqui nos próximos anos E cada vez mais a gente tem Essa interação Afinal O que torna o mundo bonito É o fato de todos nós Sermos diferentes E podemos aprender Cada vez mais Um com o outro Hoje eu vou cantar aqui Uma música minha muito especial O nome da música é Vou Embora E é isso Obrigado demais Por essa participação hoje aqui E vamos de música É difícil abrir mão daquilo que se ama Me despeço de você Desistiu de tudo Antes me expulsou da cama Tudo exílio de te ver Nunca foi fácil Mas saiba que tem meu perdão Vai doer Vai doer Mas eu vou embora 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 É difícil abrir mão daquilo que se ama Me despeço de você Desistiu de tudo Antes me expulsou da cama Tudo exílio de te ver Nunca foi fácil Mas saiba que tem meu perdão Vai doer Vai doer Mas eu vou embora 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 Vai doer, mas eu vou embora Obrigado, galera! Lado fortíssimo, meu bem! Contagem regressiva! Tá preparada? 3, 2, 1 Luxo puro! Live da solidariedade! Uma foto estampada numa grande avenida Uma foto, uma foto publicada no jornal pela manhã Uma foto, uma foto na denúncia de perigo na televisão Uma foto estampada na avenida Uma foto publicada no jornal Uma foto na denúncia de perigo na televisão A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado à sociedade A tarja de conforto no meu corpo diz Não recomendado à sociedade A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado à sociedade A tarja de conforto no meu corpo diz Pervertido, 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 mal arrumado Menino malvado, cuidado Má influência, péssima aparência Menino indecente, viado A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado à sociedade A tarja de conforto no meu corpo diz Não recomendado à sociedade A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado à sociedade A tarja de conforto no meu corpo diz Não recomendado à sociedade A tarja de conforto no meu rosto diz Não olhe nos seus olhos Não creia no seu coração Não beba do seu corpo Não tenha compaixão Diga não, aberração A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado à sociedade A tarja de conforto no meu corpo diz Não recomendado à sociedade A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado à sociedade A tarja de conforto no meu corpo diz Não recomendado à sociedade A tarja de conforto no meu rosto diz A tarja de conforto no meu rosto diz A tarja de conforto no meu rosto diz Não deveria até um dia só nosso Já que esse fato histórico faz 51 anos E não será o coronavírus que irá nos parar Meus sentimentos e condolências Para os familiares e amigos De todos que perderam essa batalha Mas hoje a nossa live é sobre a luta pela vida Somente militantes da comunidade LGBTQIA+, Que marcaram a história da nossa parada SP Para se tornar a maior parada do mundo Poderão narrar essa história De corrente da solidariedade Oi, oiê, 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 oiê Bem-vindo à nossa live da parada pela solidariedade Muito, super, 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 muito obrigado A parada pela solidariedade é uma ação que eu e o Renato Viterbo Eu sou Heitor Werneck, de Miki É uma ação social que está sendo acolhida Pela Associação da Parada de São Paulo E a gente vive de doações Para a gente ficar doando para 250 famílias Que já temos cadastradas Para populações de rua Os vulneráveis estão me pedindo para mais alto É o seguinte Eu estou aqui na Casa Florescer Que é uma das ONGs que a gente ajuda de equipamento Então tudo é ao vivo Tudo é feito com muito carinho E a gente tem um patrocínio da Mistel E da Prefeitura de São Paulo Márcio, para de me encher o saco Porque você... E é assim... Márcio, não façam isso Caiu? Aí, assim... Eu estou sem áudio, gente Eu estou sem áudio e sem vídeo Estou sem áudio e sem vídeo Aí eu quero apresentar para vocês A equipe Eu tenho uma grande de uma equipe Que elas vão ficar passando a cada doação E aí... Quando vocês mais depositarem nessa conta Que está o QR Code aqui Elas vão passar gritando Então, assim... Olha o nível Elas vão passar rapidinho por aqui Só para vocês verem Por favor, passem Se apresentem para a câmera Que essa é uma das brincadeiras Então, aí... O que vai acontecer Vocês vão passando A gente vai se divertindo Elas vão gritar toda hora que tiver alguma coisa A nossa Gervásia maravilhosa Sempre espontânea Ao vivo Vai acontecer sempre isso E aí... Eu quero... Assim... Tem várias coisas Que vão acontecer ao vivo E que vão cair E que vão acontecer Que é isso mesmo E tinha que ser Gervásia E aí é o seguinte Um dos grandes parceiros da gente Que veio aqui Servir o almoço Para as meninas da Casa Florescer É o João Gordo Que faz um trabalho De distribuir marmitas vergana Então, eu vou chamar o João Gordo E a Vivi Para eles explicarem o projeto deles Antes da gente começar Porque eles serviram Esse super almoço Que vocês viram antes do tempo Super mesmo Super, super, super Moqueca de banana E feijoada vegana Então, assim... João Gordo Entrando no ambiente João, obrigado Meu velho De nada Espero que o pessoal tenha gostado Do rango aí Foi feito com o maior carinho Um amor E tudo que você precisa contar com a gente Pode contar, né? Nós estamos na batalha aí Da solidariedade vegan Servindo marmita aí Todo dia aí Pessoal no estado de rua E estamos juntos João, só fala rapidinho assim Você ia viver com esse projeto Que vocês estão E levando marmita vegano Para o povo Cara, senti uma necessidade Começamos a ver o pessoal Sofrer, né? Por causa da pandemia Meu amigo Acabou os recursos O pessoal da rua E ele começou a ver O que sobrou para a gente, cara Porque governo não faz nada Entendeu? Então, sobrou para a gente Que é do mal, né? Não somos cidadãos de bem Realmente Somos cidadãos do mal E pelo fato de ser do mal Nós trabalhamos para o bem, cara A gente é não recomendado Pela sociedade Mas se a sociedade Tivesse mais gente como nós Estaria muito melhor Do que muitas coisas Cara, eu estou feliz de estar aqui Cara, foi muito legal Servir o pessoal aí Cara, aí quero ajudar mais Então, vou contar com você Você sabe que eu sempre Estou recorrendo aos pedidos, né? Obrigado, viu, João? Obrigado mesmo O almoço estava incrível Obrigado a vocês Uma peca de banana maravilhosa Obrigado, obrigado É isso aí Abraço para todos aí Valeu Valeu, João Obrigadaço Obrigadaço a vocês Obrigado mesmo, meu velho Obrigado mesmo Obrigado a todos aí Não vou dar beijo Porque não odeio com a máscara E é o seguinte Dentro, a gente está na Casa Florescer Nós estamos todos de máscara Vamos continuar Porque a gente é a favor Dessa coisa de fique em casa Por isso que nós estamos gravando Num lugar que é uma casa de acolhimento Eu queria agradecer muito A TKCV Comunicação Visual Por esse banner lindo Que está aqui do lado E assim Álcool E estamos com todos os cuidados Para isso Então assim Jimmy Gente, não é fácil A gente sabe Para a gente sobreviver Não é fácil Mas vamos falar de coisas boas Gente Hoje Primeiro lugar Boa tarde, Brasil Boa tarde, São Paulo Boa tarde, mundo Hoje vai ter shows maravilhosos Matheus Carrilho Ui Pepita Tá Vai ter Lucas Bombich Adriana Ribeiro E muita gente esperando O lindo e luxuoso Caio Prado Compositor Da música da abertura Babadeira E é isso, gente Eu estou aqui com vocês Doem Participem Vamos se jogar, meu bem E com vocês agora O nosso incrível cantor E com discurso político Maravilhoso Caio Prado Eu sou Caio Prado E estou aqui no Pará da Solidariedade Prestando música Prestando arte Reafirmando as nossas vidas Em defesa do direito de viver E dignidade Para toda a comunidade LGBTQIA+, Nesse momento tão difícil De pandemia Para que possamos Unir Nos unir cada vez mais Pensando que o Brasil É o país que mais mata LGBT no mundo Principalmente nossas irmãs As pessoas trans As pessoas trans Que mais são assassinadas Brutalmente Então é preciso Que a gente pense Em políticas Que dê acessibilidade Para essas pessoas A inclusão social É a forma Com que vamos Amadurecer A nossa democracia Dando dignidade E igualdade Para todos A nossa luta É antitransfóbica A nossa luta É antirracista Esses são os pilares Para que a gente Consiga amadurecer Enquanto sociedade Por isso O meu recado É esse aqui A placa de censura No meu rosto Diz Não recomendado A sociedade A tarde A de conforto No meu corpo Diz Não recomendado A sociedade A placa de censura No meu rosto Diz Não recomendado A sociedade Pervertido Pervertido Mal amado Menino malvado Muito cuidado Má influência Péssima aparência Menino indecente Veado A placa de censura No meu rosto Diz Não recomendado A sociedade A tarde A de conforto No meu corpo Não recomendado A placa de censura No meu rosto Diz Precisamos Falar De política A todo custo A praça Pública Ocupar Precisamos Falar De política A nossa luta É pela Resistência Popular Precisamos Falar De política A todo custo A praça Pública Ocupar Precisamos Falar De política A nossa luta É pela Resistência Popular Não há Não há música Não há arte Que traduza Meu pranto Não há tiros Não há covardes Que executem O meu canto Não há Não há justiça Que nos caiba Inteiro Num 15 de março Abraço 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 Em rixe Insiste Não há milícias Não há polícias Que sequem o teu rio Não há racistas Não há racistas Não há fascistas Que calem o teu cio Rumo Rumo à história Mulher Revolta Teus santos Pretos Teus Sangue É Nero A guerra Não há Não há música Não há arte Que traduza Meu pranto Não há tiros Covardes Que executem O meu canto Não há justiça Que nos caiba Inteiro Num 15 de março Abraço Em rixe Insiste Não há milícias Não há milícias Que sequem o teu rio Não há racistas Fascistas Que calem o teu cio Rumo à história Mulher Revolta Teus Santos Pretos Teus Teus Sangue É Nervo A Guerra Essa música chama-se 15 de março Em homenagem a Marielle Franco Vereadora Do Rio de Janeiro Vereadora Preta Vereadora Lésbica Defendendo A nossa comunidade LGBTQ+, Que foi assassinada Brutalmente Um crime político Então precisamos Sempre reafirmar Que lideranças Lideranças pretas Lideranças trans Pessoas trans Pessoas Da comunidade LGBTQ+, Precisam cada vez mais Ocupar Esses espaços Da democracia Para a gente Se sentir representado Na política Essa música É minha homenagem Para a Marielle Franco E a homenagem Ao nosso povo preto E nosso povo plural Na nossa diversidade Que precisamos cantar Saudar Homenagear Para conseguir força Através da arte Também Vou cantar Agora uma canção De amor Uma canção Do orgulho preto De ser Chamada Cantiga de Herê Inspirando Amor Inspirando Empatia Inspirando Tempos melhores Beber água No açude Lá no Tororó Brincar De bola De gude Escravos De jor Através Do tempo Filho Pai Avô Encontrar Alento Onde houver Amor Tem a mula Sem cabeça Saci Pererê Curupira Que apareça Venha Meu Ere Através Do tempo Filho Pai Avô Encontrar Alento Onde houver Amor Passa Boi Passa Boiada Eles vão Passar E se a estrada E se a estrada Derem Nada Não Espernear Através 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 Do tempo Filho Pai Avô Encontrar Alento Onde houver Onde houver Amor Amor Que é um Um pedido De paz A paz Só vai existir Quando todos nós Tivermos dignidade Respeito E oportunidades Iguais Casa Saúde Moradia Quero cantar Para as trans A letra Do lgbtq Que mais Que fala sobre Gênero Que fala Sobre a dignidade Para a vida Dessas mulheres Desses homens Trans As pessoas Trans Que são brutalmente Assassinadas No Brasil Mais recentemente Tivemos Alguns casos E Vamos Exercer Nossa cidadania E impedir Que qualquer Caso transfóbico Aconteça Perto da gente Qualquer caso Racista Aconteça Perto da gente A luta Antitransfobia A luta Contra O racismo A luta Antirracista A luta Contra o preconceito É de todos nós É da sociedade No geral Roteirista Não complica Capricha o céu Pra nós Escreve um bom Final Pra nós Roteirista É primavera Edite a solidão Com belo flerte No refrão Ei você Que brilha Na escuridão Perdido Perdido Na confusão Baila comigo Essa canção Vem cá Me dê a mão Me conta Essa aflição Que te alucina Vem cá Me dê a mão Encosta Encosta a surgência Na cadência Roteirista Sinta o clima Agora que nós três Nós dois Você daí vai ver Roteirista Colabora Não faz suspense Se não Coloque um beijo Coloque um beijo No refrão Ei você Que brilha na escuridão Perdido na confusão Baila comigo Essa canção Ei você Que brilha na escuridão Perdido na confusão Baila comigo Essa canção Roteirista Não complica Capricha o céu Pra nós Escreve um bom final Pra nós Escreve um bom final Pra todos nós E quem escreve Somos nós também Fazendo as nossas Micropolíticas Pensando na nossa Macropolítica Exercendo A nossa empatia A nossa cidadania O nosso respeito Esse é o Pará da Solidariedade Essa palavra tão importante Solidariedade Que é o que Esse espírito Que vai nos unir Esse espírito Que vai nos fortalecer A nossa comunidade O Pará da Temprestado Serviço essencial Pra pessoas Em vulnerabilidade Comida As pessoas Estão voltando A passar fome De novo Então Essa assistência É necessária Então Qualquer contribuição É muito bem-vinda Para as pessoas Mais necessidades Mais necessitadas E aqui A gente está prestando A nossa solidariedade Com arte Porque a gente Não quer só comida A gente quer comida Diversão e arte A gente quer saída Pra qualquer parte Quero cantar essa última canção Em apoio a todos vocês Ao nosso orgulho Diário De todos os dias Quero cantar uma música De Milton Nascimento Essa voz Essa voz Por tanto amor Por tanta emoção A vida me fez Assim Assim Manso ou feroz Doce ou atroz Eu Eu caçador de mim Preso às canções Entregue às paixões Que nunca tiveram Que nunca tiveram Fim Vou me encontrar Longe do meu lugar Eu caçador de mim Nada a temer Se não O correr da luta Nada a temer Se não Esquecer o medo Abrir o peito A força Numa procura Fugir As armadilhas Da mata escura Longe se vai Sonhando demais Mas nunca se chega Assim Vou Descobrir O que me faz Sentir Eu Caçador De mim Eu Caçador De mim Maravilhoso Caio Prado Vamos conversar Seu lindo Obrigado 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 Eu queria Assim A minha emoção De chamar A maioria dos artistas Estão com o cachê Super simbólico Assim A prefeitura A secretaria De direitos humanos Está dando uma ajuda De custo Para as pessoas Esse lindo Que estava viajando Eu peguei ele No meio da estrada E pedi E entrou E mandou assim Com o maior carinho Caio Por favor Obrigado Velho Obrigado A associação Está fazendo de tudo 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 Para isso Porque assim Nós cuidamos A função da Parada SP E a função nossa E tua Como artista É justamente essa A gente alertar socialmente E melhorar A vida De todo mundo E mostrar arte Falta arte No mundo Tudo